e uma excelente noite de segunda-feira pra você telespectador da TVV e do resumo da bola a partir de agora e até às onze da noite porque estamos ao vivo são dez horas cinco minutos vinte de dezembro reta final do Natal reta final pra virada pra dois mil e onze e o Cacá Martins e toda a equipe de comentaristas do resumo da bola postos pra levar a informação pra falar da Copa Brasil e futebol infantil pra falar um pouquinho do que foi esse dois mil e dez e pra fechar eh um dos últimos resumos desse ano de dois mil e dez a gente fala de um dos grandes paulistas também porque não podia ficar de fora depois que nós falamos de Palmeiras de Corinthians e Santos de São Paulo Cacá Martins e o resumo da bola esqueceram da portuguesa rapidinho mas a Lusa não pode ficar fora do resumo da bola e eu trouxe aqui a minha direita comentaristas hoje pra falar de tudo isso e também sobre um assunto polêmico mais comentado nos últimos dias unificação dos títulos você pelo MSN você pelo telefone vai dar o seu palpite sua opinião a favor ou contra a unifica a unificação vai concorrer a um presentão aqui do resumo da bola desta segunda-feira a minha direita aqui no centro Flávio Bruce Arosco comentarista da Rádio Super FM sempre comentando sobre futebol também no Rádio Bol programa bacana da Super boa noite seja bem vindo de volta aqui ao resumo da bola Flávio boa noite Cacá Martins boa noite Dalgo Neto boa noite amigos da TV Votorantim é um grande prazer que retorna aqui essa noite bacana a sua direita e Dalgo Neto diretor da Super ele que vai estar comandando uma equipe de esportistas e de radialistas narradores pra dois mil e onze entrar com tudo principalmente em janeiro com a série A2 na campanha do Atlético Sorocaba e do Esporte Clube São Bento boa noite Hidalgo Neto seja bem-vindo boa noite Cacá Martins boa noite a você da TV Votorantim sempre acompanhando o resumo da bola hoje muita coisa bacana por aqui bacana é você que vai ligar a partir de agora vai tentar ganhar e se apresentam aqui charada ali dá um close no relógio do Santa Birra distribuidor de chope Santa Birra tá aqui o relógio bacana demais aqui na um seu Zé eu aqui na um bacana demais então tá certo três dois quatro sete dez dez pra concorrer a um relógio bacana relógio de parede do distribuidor do chope Santa Birra o distribuidor do chope Eco Beer na Nogueira Padilha mil quatrocentos e cinquenta e sete então tá aí três dois quatro sete dez dez já estou anunciando aqui também pelo MSN do resumo da bola resumodabola arroba hotmail ponto com tá aqui ao vivo sorteio de um relógio do distribuidor Santa Birra no final do programa logo mais às onze da noite bom Carlos André pra começar antes da polêmica você no telefone continua dando a sua opinião sobre eh a sua opinião sobre se é a favor ou contra a unificação dos títulos do brasileirão de setenta e um pra cá CBF você já conhece a história você conhece os pontos eh corridos depois de dois mil e dois e antes o campeonato brasileiro eh assim qualificado pela CBF registrado como os campeões a partir de setenta e um mas e os títulos de Santos Botafogo de Palmeiras do Fluminense do Bahia o primeiro campeão brasileiro a CBF parece que está a a está pronta pra reconhecer esses títulos então resumodabola arroba hotmail ponto com esse assunto daqui a pouquinho na pauta aqui do resumo da bola e você a partir de agora vai curtir um vídeo da portuguesa falamos de São Paulo falamos de Corinthians, Palmeiras e Santos e por quê? A portuguesa não 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 é não seria um grande dos paulistas ela é e é um dos maiores e tem uma das maiores e mais bonitas histórias do futebol brasileiro. Tô errado Flávio Bruzarosco? Não, não está errado não, Cacá, a portuguesa é uma equipe grande, né? Do futebol de São Paulo e futebol brasileiro, tem um belo de um estádio, né? O Canindé, pra quem pra quem não conhece é um belo de um estádio e a portuguesa sim, eu sempre comento lá na Super FM, sempre quando eu posso a gente fala um pouco da portuguesa porque é uma grande equipe, né? E merece todo o respeito como as outras também. Muito bem, Hidalgo Neto tem a mesma opinião? Ah, o resumo não poderia deixar a portuguesa de desportos de fora dessa homenagem aqui do resumo dos grandes paulistas do campeonato brasileiro? Acho que a portuguesa é a mais querida entre todos os outros times, todo mundo torce pra um time e depois pra portuguesa, gosta da portuguesa, mas um exagero é comparar a portuguesa aos outros quatro grandes do estado de São Paulo, time bacana, com um estádio bacana, mas pra mim é um time médio, muito querido por todos nós. Mais um documentário, você viu o documentário de todos os grandes e agora esse da portuguesa na tela, Carlos André, documentário, mini documentário da Lusa, do nosso querido amigo Nilson Duarte, narrador, explosão do gol na tela. Qual que é a boa? Final, porra! Final! Essa é a nossa família, ó. Isso mesmo. Quem tá aqui é quem sempre esteve junto. É pra marcar como se eles tivessem dose. Sufocar, cara, não deixa jogar no meio desde o começo. Tá bonito, lindo, Caminé! A expectativa para a entrada em campo do time da Portuguesa. Corredor polonês formado. Vai surgir da Lusa bebendo. Vai explodindo o coração musical no Caminé. Espetáculo piloto do Pinotecnico do Pinotecnico no Caminé. Parado! É pouco a mão, caralho! Pulo sopa, caiu pouco, mano! Luminó! 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 Sim! Uuuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! O caminho dos campeões, a Lusa portuguesa de desportos. Carlos André, aproveita e coloca aí, maior craque da Lusa, Flávio Brusarosco. Tem alguma dúvida? Galera lá em casa, o espectador da TVV já sabe, não vou nem falar o nome. Não precisa nem comentários, né, desse fantástico jogador. O jogador, infelizmente, morreu muito cedo, né, o Denner. E foi um craque de bola. Se ele estivesse vivo hoje, com certeza ele estaria aí brilhando no futebol europeu. Antes do comentário do Hidalgo Neto, Carlos André, na tela, pode dividir do lado direito o gol desse magnífico, do saudoso Denner. Quantas saudades. Ia ser um cracaço da seleção brasileira, mas não deu tempo. Chegou a vestir a camisa amarelinha por um tempo. Um amistoso, outro. Uma convocação. Sim, ele vestiu a camisa da seleção brasileira, né, em 93. E, né, e depois que ele saiu da portuguesa, ele foi pro Grêmio. Depois ele voltou e acabou indo pro Vasco. Aí aconteceu aquela fatalidade que todo mundo já sabe. Um acidente com um carro Mitsubishi na Avenida Beira Mar. Não me lembro o bairro do Rio de Janeiro, mas tragicamente o futebol brasileiro perdeu o Denner. Pode colocar o Carlos André, o gol do Denner, Hidalgo Neto, cracaço, um dos maiores da portuguesa. A portuguesa teve outro timaço em 73. Aliás, o último título que a portuguesa comemora é esse, de 37 anos atrás. A idade do Cacá Martins, 73, Hidalgo. É, a portuguesa precisa um pouco mais de sorte também. O maior craque da história da portuguesa acabou falecendo no acidente. Não chegou a se firmar como a gente esperava. O único título mais importante que a portuguesa teve foi dividido com o Santos. Então a portuguesa nunca chegou a algo completo, né? Infelizmente, o título dividido, o maior craque da história falece prematuramente. A portuguesa tem essas coisas diferentes. Por isso, talvez, é muito querida por todo mundo. Bacana demais! Semana que vem, você que ligou a TV, de repente estava aguardando aí. Alguns até com ansiedade, o desafio do torcedor roxo. Nós adiamos por uma semana para organizar melhor aí. Tivemos um contratempo aí com alguns participantes da programação do desafio do torcedor roxo. Nilson Duarte, que vai representar a portuguesa. Nós temos o Jorge, da torcida Oba-Oba. Hoje está desativado na Avenida de São Paulo. Mas foi um dos maiores torcedores do Santos. Um dos que organizaram várias e tantas caravanas para Vila Belmiro, para Morumbi e em vários títulos do Santos também. Marcelo Camargo pelo Corinthians. Temos aí o palmeirense Marco Zer, que hoje também tem um compromisso que não pôde adiar. Por isso, semana que vem, prêmios. Desafio do torcedor roxo, a partir das 10 da noite, mais programa com duração de uma hora e meia. No 3247-1010, você liga, concorre ao lindo relógio. Está aqui, do lado aqui de Cacá Martins, do distribuidor de chope Santa Birra. Lindo, lindo relógio de parede, para colocar aí na sala, no quarto, onde você bem entendeu, onde você quiser colocar no seu relógio. Pelo MSN, você também concorre e dá o seu pitaco. Unificação dos títulos, é o assunto da pauta do resumo da bola para daqui a pouquinho. 3247-1010. Bom, Copa Brasil de Futebol Infantil vai ser dado o pontapé inicial com cobertura pela TVV. Estive conversando aqui com o nosso técnico, o seu Zé. Seu Zé Maria, a gente está preparando uma equipe, um link ao vivo, uma transmissão, super transmissão. De cara, uma cerimônia bem pequena, no domínio com o Paulo Megidieri, no dia 13 de janeiro. O jogo de estreia é uma quinta-feira à noite, a partir das 7 da noite. Pontapé inicial, a bola rola a partir das 8, com Grêmio e Corinthians. Cacá Martins hoje conversou com o técnico Kiki. Não temos imagens, mas eu vou adiantar para você que ele está preparando, está selecionando os jogadores da seleção de...